Queria aproveitar a sua presença aqui do Jornal do Piauí para falar a respeito dessa situação que envolve o primeiro escalão. Elivaldo Barbosa traz as informações para nós do prefeito Firmino Filho para 2017. Elivaldo, você falou que não há motivos para reclamações do PMDB. Eu gostaria de saber de você, Elivaldo Barbosa, do deputado João Madison, há motivos para insatisfação? Pelo contrário, eu quero aqui parabenizar o Ricardo, que será o secretário de Desenvolvimento Rural. Tenho dúvida nenhuma que vai fazer um grande trabalho. Quero aqui parabenizar o James Guerra, que vai para a Fundação Alferrais. E eu não tenho dúvida que o PMDB está bem representado dentro da composição que o prefeito Firmino fez. Até porque nós dissemos ao Firmino que só íamos participar depois que nós fôssemos apoiá-lo. Como apoiamos, o James teve quase 5 mil votos e o Teministocles elegeu o vereador Zenito, que é um grande amigo dele. Então, nós participamos dessa campanha ativamente. O PMDB teve mais de 20 mil votos, fora o Lobão, que é presidente da Câmara, que tem um trabalho prestado. Quero mandar também um trabalho para o Lobão. O Lobão é presidente da Câmara, né? Acredito que o grande parlamentar saberá articular, não tenho dúvida, é que ele... Ele permanecerá na Câmara, na bancada de apoio? De apoio ao prefeito Firmino Filho. Não tem porquê. Ele foi até secretário do Firmino. Então, o PMDB está satisfeito, está muito satisfeito em relação a essa participação que está no governo, do futuro governo do Firmino Filho. Então, somos parceiros e acredito que será de grande importância para a economia de Terezinha e o trabalho que iremos fazer também para gerar emprego e renda na nossa capital. Elevaldo Barbosa, você ouviu o prefeito de Terezinha, Firmino Filho, hoje. Que anunciou mais nomes ou confirmou. Os nomes já estavam sendo bastante badalados, bastante comentados. Mas ele confirmou, ratificou nomeações para o seu primeiro escalão. Vamos acompanhar com o Elevaldo Barbosa em Tempo Real. Nesta terça-feira, o prefeito Firmino Filho confirmou novos membros para o primeiro escalão. Nós temos a ida do Ricardo Monteiro, lá para a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nós temos a ida do secretário, do vereador Samuel Silveira, para assistência social. Temos a ida do Paulo Dantas, para o IPMT. E já me deram para a Fundação Roa Ferraz. A SDR Sudeste deverá ser ocupada pelo vereador Evandro Ide. SEMEL. SEMEL não está definido, não. Próxima semana nós teremos a SEMEL. SEMESTRE e meio ambiente. Também nós estamos ainda nas discussões internas. Saúde. A saúde foi feita o convite para o prefeito Silvio Mendes e ele deverá se pronunciar após a sua chegada. Firmino Filho também falou de medidas para reduzir despesas a partir de janeiro. Aí nós temos que cortar gastos. Cortar gastos depende de iniciativas grandes, mas depende principalmente das pequenas iniciativas, né? De cortes que são feitos no dia a dia. A água, a luz, o contrato de terceirizado, o contrato de veículos, postura cada vez mais rígida em relação a novos contratos. Isso faz a redução do número de cargos, especialmente cargos comissionados, redução de alguns órgãos. Viagem ao exterior na próxima semana. O Rony assume durante o nosso afastamento, que será de sete dias. Eu saio no dia 14 de dezembro e retorno na véspera do Natal. Vou passar o Natal novo na cidade. Então, Elivaldo Barbosa, prefeito fazendo essas revelações em outros nomes, confirmando outros nomes. É, vale o que ele disse de confirmação. Ele deixou aí algumas dúvidas na SEMEL. Hoje eu encontrei lá o suplente de vereador Renato Berger, que é um nome cotadíssimo, mas ele não afirmou. Então, não está valendo, ainda não é para valer. Na SEMEL, que é essa Secretaria Nova da Economia Solidária, o nome é bastante comentado para lá, o do vereador Ricardo Bandeira, do PSL, que aí contemplaria exatamente esse partido e a coligação PRB e PSL. E ou lá, ou lá SEMEL ou na Secretaria do Meio Ambiente. O certo é que ainda faltam alguns postos que deverão merecer a atenção especial do prefeito Firmino Filho para a conclusão da montagem da sua equipe. E com relação ao ex-prefeito Silvio Mendes também, olha lá, João Raulson, só se o ex-prefeito desistir. Mas ele é o indicado para a Secretaria de Saúde. Está certo, Alivaldo Barbosa falando a respeito desse assunto. Eu só queria também dizer da nossa vaquejada que começará na quinta-feira. A respeito da participação do PMDB já está dito. Está dito. Não, isso aí estou satisfeitíssimo. Você não vê que eu estou mais alegre ainda? Então, eu quero aqui convidar todos os amantes da vaquejada que podem ir tranquilos. A partir de quinta-feira vamos ter uma grande vaquejada. São mais de 80 mil em prêmios. Então, isso mostra... Temos o parque infantil para as crianças. Tem os pônes também para receber as crianças que precisam participar. Shows de graça. Shows de graça. Olha, são shows importantíssimos. Hoje mesmo, que é terça-feira, tem a Ângela Espíndola e o Léo Cachorrão. Na quarta, Gil Mendes, Dudu Nogueira e o Iona... Iones, é. Iones. Farra, na quinta, Farra das Gordinhas, Forró Espíndola. Sexta, Tati Grel, Mara Pavanelli, Dudu Nogueira. Sábado, Beto Barbosa e Rami Mata. Ou seja... Vocês podem ver que o Lira que entende isso aqui, o Lira que cuida dessa parte só. Um abraço para o Lira. Um abraço aqui para o Lira também. O grande assessor das bandas. E dizer da nossa satisfação. Eu trouxe uma camisa aqui da Fazenda JM e do nosso leilão. Que amanhã também tem o nosso leilão. E a Elidys que vai no nosso leilão amanhã. Hoje nós temos o leilão dessa parceria do Nelore com o nosso amigo Naum, com o nosso amigo Leone. As grandes matrizes Nelore irão participar. E eu quero convidar todos os amantes do Nelore. E amanhã, o Gileiteiro e o Girolanda. Quero chamar, convidar também o meu amigo Jesus para ir amanhã também lá no nosso leilão JM. Um abraço. Se ele for um pedido, ele vai arrematar lá. Um abraço na Julinha, que é a filha dele, que tanto nos ajudou lá na parte de arquitetura. E eu nem paguei nada, ela fez de graça. Obrigado, Julinha. Muito obrigado a você, deputado. Para você. E eu queria levar pessoalmente para entregar para essa bela mulher, essa bela jornalista. Nosso amigo, não esqueça de estar aqui. Eu vou, viu. Você vai, você não precisa mais arrematar nada. Você, nós já estamos satisfeitos com a sua presença. Ah, pronto. Fazenda JM está aqui. Estarei lá. Obrigado. Está certo, então. Obrigada. Então, olha aí. E nós vamos com as notícias da Assembleia Legislativa, na Assembleia em Foco. Fique à vontade.